Alô, Rio de Janeiro! Alô, YouTube Space! Se bora assim, ó Se jantar Um maracanã lotado ainda não vai dar O calor do beijo que a gente vai dar Parece que o relógio não quer colaborar Mas de hoje não passa não E pode escrever, a gente vai fazer História na história dos casais perfeitos E vamos inspirar pessoas por aí Sorriso é pra se dividir E o mundo não se preparou Mas quando a gente se encontrou Foi Big Bang, nós dois explodem Amor, somos a origem de tudo Contagem ouve, o nosso amor virou Oitava maravilha do mundo Foi Big Bang, nós dois explodem Amor, somos a origem de tudo Contagem ouve, o nosso amor virou Oitava maravilha do mundo Quem tá feliz é um grito Se jantar O maracanã lotado ainda não vai dar O calor do beijo que a gente vai dar Parece que o relógio não quer colaborar Mas de hoje não passa não E pode escrever que a gente vai fazer História na história dos casais perfeitos E vamos inspirar pessoas por aí Sorriso é pra se dividir E o mundo não se preparou Mas quando a gente se encontrou Foi big bang nós dois Explode amor Somos a origem de tudo Contagiou e o nosso amor virou Oitava maravilha do mundo Foi big bang nós dois Explode amor Somos a origem de tudo Contagiou e o nosso amor virou Oitava maravilha do mundo Oh 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 oh